Música Ora, sexta-feira, dia 15 de julho, a altura falámos aqui um bocadinho de mercado, algumas coisinhas aí para falar. Começamos com algumas notícias de ontem. Primeiro, a mais importante, Enzo Fernandes foi oficializado como reforço do Benfica. O médio argentino é então o mais recente reforço para a equipa de Roger Schmidt. Assina por 5 temporadas, cláusula de decisão de 120 milhões de euros. Ora, o negócio esse já sabíamos como é que era, já há algum tempo que está anunciado. Os 10 milhões de euros por 75% do passe, mais 8 mediante alguns objetivos. Depois da eliminação do River Plate na Libertadores, o jogador veio mais cedo para Portugal e é então apresentado como reforço do Benfica. Ainda no Benfica, temos que falar de Ferro. O defesa central de 25 anos vai jogar no Vitesse. Vai ser emprestado por um ano ao Vitesse, 6 classificado da Liga Neerlandesa na última temporada. Falamos de um jogador que no ano passado esteve no Aduk Split da Croácia e agora vai voltar a ser emprestado ao Vitesse. Não sabemos se vai jogar ou não. O que é certo é que o jogador tem uma cláusula de compra de 6 milhões de euros. Quem também está muito perto do saído do Benfica é Gabriel, o médio que, surpreendentemente, até integrou o estágio de pré-temporada do Benfica em Inglaterra. Ainda assim, está a ser apontado como possível reforço do Flamengo. O Flamengo que perdeu o Willian Arão para o Fenerbahçe. Tem agora interesse em garantir o Gabriel. O Benfica quer vender o jogador a título definitivo. Vamos ver se o Flamengo chega aos valores que o Benfica quer pelo médio brasileiro. O médio brasileiro, no ano passado, esteve emprestado no Al Garafa do Catar. 31 jogos, 7 golos e 10 assistências. Números interessantes aí para o Gabriel no Catar. Vale o que vale, não é? No Futebol Clube do Porto temos só de falar a uma notícia que eu já devia ter falado ontem, mas passou-me. Diogo Leite vai jogar na Alemanha, no União Berlim. O 0-0 já confirmou uma notícia avançada pelas 5 notícias. O Defesa Central vai então seguir por empréstimos. O Futebol Clube do Porto recebe já meio milhão de euros pelo Central. E há uma opção de compra de 7.5 milhões de euros. O Diogo Leite não entra nas contas séries de proteção. Já no ano passado esteve emprestado ao Braga, fez 34 jogos. E agora vai voltar a estar emprestado, neste caso, ao União Berlim, que é a primeira experiência de Diogo Leite fora de Portugal. Ainda em Portugal falamos de Juan Bozzelli, reforço do Gil Vicente. Extrema Uruguaia assina contrato de 3 anos com a equipa minhota. O jogador que vem então para colmatar as saídas de jogadores como Samuel Lino ou Lotei. Aos 22 anos ele estava contratualmente ligado ao Defensor Sporting. Mas esteve emprestado ao Tondela, onde marcou 8 golos em 27 jogos na época passada. Um jogador que foi muito importante na equipa do Tondela na época passada. Ainda que não tenha resultado em manutenção. Mas deixou boas notas e, portanto, agora é reforço da equipa do Gil Vicente de Ivo Vieira. A contratação, em definitivo, por parte do Gil Vicente. Ainda no futebol português, o Chaves ontem também apresentou um jogador. Falamos de Hector Hernandes. Um jogador espanhol, um avançado espanhol, que tem algumas passagens aqui interessantes. Nomeadamente pelo Atlético de Madrid. Ele foi formado, ou fez a parte final da formação no Atlético de Madrid. Já chegou mesmo a jogar pela equipa principal. Depois andou emprestado em clubes de outros escalões. E agora assinou pelo Chaves, aos 26 anos, o jogador espanhol. É então reforço da equipa do Chaves. Em princípio, terá assinado por duas temporadas. Mas não temos essa informação certa. O que é certo é que assinou, em definitivo, com o Chaves. Em Portugal, ainda mais duas coisinhas. A primeira é a questão do André Amaro. O André Amaro está no mercado. O Vitória está a tentar vender o central de 19 anos. E o Spezia e o Besiktas já terão feito propostas pelo jogador do Vitória. O 00 também confirmou esta informação. O André Amaro, que jogou apenas nove jogos na última temporada. Imaginou-se que esta época pudesse ser um bocadinho de afirmação. Mas, em princípio, isso não acontecerá. E pode significar aqui um encaixe interessante para a equipa do Vitória. E ele tem contrato ainda até 2025, lausa de rescisão de 50 milhões de euros. E para festar em Portugal, vamos ao Famalicão falar de Júnior Cadile. Vai seguir mais uma temporada no Famalicão. O anúncio foi feito pelo clube através de uma nota oficial. O jovem de 19 anos deixou algumas indicações interessantes. Na época passada fez quatro jogos e marcou um gol. Também jogou pela equipa do Sub-23. Vamos ver se vai conseguir impor-se na equipa principal do Famalicão. Que, como sabemos, está ainda aí num processo de reestruturação do plantel. Com saídas importantes, como é especialmente o caso do Banza no ataque. Agora, lá por fora, temos a nossa novela. E é a novela Dybala. Para você, senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Não é exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz... Ora, e porquê que é a novela Dybala? Porque já estamos a 15 de julho. Já praticamente todas as equipas estão a trabalhar e a jogar particulares. E Paulo Dybala ainda não tem clube, o que é, no mínimo, surpreendente. Ainda assim, a generalidade da imprensa internacional, nomeadamente a imprensa italiana, garantem que o Dybala vai mesmo assinar pela Roma o avançado argentino. Que teve aí grandes propostas. O próprio Inter de Milão assumiu que estava em negociações com o avançado antigo avançado de Juventus. Agora, aparentemente, o jogador vai mesmo ser reforço para José Mourinho. Reforço muito, muito importante para a equipa da Roma. Ele que deixou os Juventus no final do mês passado, depois de várias épocas na equipa de Turim. Várias épocas, algumas delas de grande nível. Acabou por sair a custo zero de forma surpreendente. E agora, ao que tudo indica, vai ser reforço da equipa de José Mourinho. E, aparentemente, Tiago Pinto está aí em negociações muito ativas com o internacional argentino. Por falar em internacionais, vamos falar... Não foi uma boa transição, mas... Chancel Mbemba é internacional pelo seu país, pelo Congo. E vai assinar pelo Marcelo, o jogador que deixou o Futebol Clube do Porto no final do mês passado. Já foi visto em França. Vai fazer exames... Ou já terá mesmo feito exames médicos em Marcelo. E, provavelmente, hoje ou amanhã, será oficializado como reforço da equipa do Marcelo. O Mbemba saiu do Futebol Clube do Porto, então, em final de contrato, depois de quatro épocas. As últimas três, sempre a fazer-se mais de 40 jogos. Peça importante. O jogador deverá assinar por duas... Aliás, por três temporadas com a equipa do Marcelo. Provavelmente, amanhã, falaremos mais desta questão. Quem já assinou foi o Christian Eriksen. E o Eriksen foi, finalmente, oficializado como reforço do Manchester United. O dinamarquês fica, assim, na Premier League, onde esteve na reta final da época passada. E que, até com algum bom sucesso no Brentford, recordo-se que o Eriksen brilhou no Tottenham, no futebol inglês. Depois, esteve no Inter e teve aquela situação dramática de ter tido um problema cardíaco no Euro 2020 e acabou por ser dispensado do Inter porque as regras no futebol italiano não lhe permitiam jogar. Teve algum tempo sem jogar. Assinou pelo Brentford, onde foi uma peça importante. 11 jogos, 1 golo e 4 assistências. E agora é reforço da equipa do Manchester United. Um reforço que pode ser muito, muito interessante. Assinou até 2025. Ele que tem 30 anos. Para fechar, duas coisinhas só. Uma delas até... Peço desculpa. Em Inglaterra, o Nottingham Forest anunciou a contratação de Wayne Hennessy, o veterano guarda-redes de 35 anos, que assim deixa o Burnley. Ele que terá chegado a custo zero. E é reforço interessante. É um guarda-redes de muita experiência para o Nottingham Forest. E para fechar, vamos então até Mario Balotelli, o avançado internacional italiano. Hoje foi dado como possível reforço do Valencia. Se aparentemente o Gattuso terá falado diretamente com o Mario Balotelli para o tentar convencer a ser jogador do Valencia. Mas também o presidente do Sion, Cristiano Constantin, assumiu que há boas possibilidades do jogador ir mesmo para a Suíça e reforçar o Sion. Para já não temos aí grandes novidades sobre esta questão. A questão é que o Mario Balotelli, apesar de tudo o que já fez na carreira, e não foi pouco, fez-se uma excelente época no futebol turco. 19 golos em 33 jogos. E é um jogador que marca sempre golos, onde passa no Nice, brilhou no Nice. E, portanto, mesmo no Breccia, no Monza, também fez alguns golos nos poucos jogos que fez. Portanto, é um jogador que interessa sempre. Vamos ver se será, então, jogador do Sion ou se o Valencia consegue desviar o Internacional Italiano. O que é certo é que vamos ter, certamente, mais um clube na carreira de Mario Balotelli. Ora bem, estamos, então, conversados. Já sabe, voltaremos amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e, sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. O que é isso?